Deus não mora mais em templos Feitos por mãos de homens Escolheu meu coração pra morar Um amor que não se acaba Cabe dentro de mim Deus não mora mais em templos Feitos por mãos de homens Escolheu meu coração pra morar Um amor que não se acaba Cabe dentro de mim Eu sou casa de Deus Deus me escolheu Hoje ele há de viver Eu sou casa de Deus Deus me escolheu Hoje ele há de viver Deus não mora mais em templos Feitos por mãos de homens Escolheu meu coração pra morar Um amor que não se acaba Cabe dentro de mim Eu sou casa de Deus Deus me escolheu Hoje ele há de viver Eu sou casa de Deus Casa de Deus Deus me escolheu Hoje ele há de viver Tudo fica mais bonito A luz dissipou a escuridão Onde era a morte reviveu Agora que sou casa do meu Deus Eu sou casa de Deus Deus Casa de Deus Deus me escolheu Hoje ele há de viver Eu sou casa de Deus Casa de Deus Deus me escolheu Hoje ele há de viver Eu sou casa de Deus Eu sou casa de Deus